O tempo tá bom e você é o nosso convidado, sem nuvem no céu, para o jogo de hoje. Aqui, Estádio Dela Cerâmica. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga. É Santos contra o Inter. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. E o Peixe e o Santos, tá pronto para o jogo? Olha o Colorado na tela. O Inter tá pronto para o jogo. O time joga no 4-5-1, Caio. Como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Villani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número 1, vai jogar isolado. Vamos, Estádio Dela Cerâmica. Isso começa já! Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Eles ficam com a bola. Palmas para ele, interceptou bem o passe. Boa bola para correr. Se estica todo o goleirão para salvar. Bateu o escandeio. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Enviou, bola rápida. Chegou nele, olha o perigo. Gol! Dá 1 a 0 para a cara aberto. Eles encaixaram contra o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Vamos tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar. Mandou para o gol. Perdeu! Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. 1 a 0. 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 Chega bem pra roubar. Bustos. Conduz a bola pro ataque. O Internacional toca, toca com paciência. Olha o Colômbio. Defendeu o goleiro, se estica todo e impede o gol. O gol. Bateu, por cima, na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Muitos passos trocados, eles mantêm a aposta da bola. E ele bateu. Quase, quase, ele buscou o cantinho. Por pouco não entra. Eles avançam no campo inimigo. Eles perdem a posse. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Olha o gol. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como o gol. Vilani salvou o time. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. E aí Vai pro gol. Defendeu o goleiro. Mergulha e fecha o gol. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Bate, manda pra área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Usa o corpo como se fosse escudo. Cara a cara pra empatar. Roupa a bola na hora certa. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. O gol. Autoriza a arbitragem. bola rolando, vamos para o segundo tempo. Sem precipitação, rodando a bola para tentar empatar. Atenção, olha o gol. Gol! Gol! Tudo igual no placar. Está aí o replay. A paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E olha, a marcação estava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez o gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Toca mal direto para o adversário. Vai descendo. Tem apoio. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Cruzamento bloqueado pela zaga. Ele desce para o ataque na moral. E eles perdem a posse de bola no ataque. Deu boa, bola, bola, boa. Boa. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos para o jogo. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Atenção, escanteio na área. E ele afasta o perigo. Erra o passe. Dá de presente. Protege bem a bola. Bustos. Corta a zaga. O ataque era bom. Chega de carrinho limpo numa boa. Sobrou o campo para o time jogar. O Internacional toca. Toca com paciência. Olha o Colorado tentando abrir a defesa. Olha o Colorado tentando abrir a defesa. O cruzamento para na marcação. Pode fazer para desempatar. E é pênalti. Arbitragem marca. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Atenção. Se fizer, retoma a frente do jogo. Gol. Frio. Frio. Calculista. Ele executa. Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro para um lado e a bola para o outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. A torcida solta a voz, tenta empurrar o time na reta final. Sorriso de aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá para empatar, Vilani. A torcida está fazendo o papel dela. Está bonito de ver. Olha só. Bola enfiada. Gol. Paro para cabelo e bigode na conta dele. Retricker dele. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Olha lá. Está aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Absolutamente ninguém vai estar satisfeito com essa derrota por dois gols. Eu vejo muita coisa para ser corrigida durante os treinos. Três. 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 Três.